Meu Amor Tô sofrendo muito sem você aqui Tento esquecer, mas eu não te esqueci Deito pra dormir, mas o sono não vem Meu amor Meu coração bandido quer te ver de novo Meu peito sofre, chama pedindo socorro Larga tudo e vem cuidar de mim Eu não esqueço o tempo que passamos juntos Quero ter ao meu lado por alguns segundos Estando ao seu lado me sinto feliz Vem fazer feliz esse amor que te adora Meu povo quer seu corpo, os meus olhos choram O tempo passou e eu não te esqueci Vem amor, venha ver como eu estou Tô carente de amor Tô num beco sem saída Vem amor, venha cuidar do que é seu Esqueça tudo o que passou Vem cuidar da minha vida Vem cuidar da minha vida Eu não esqueço o tempo que passamos juntos Quero te ter de novo por alguns segundos Estando ao seu lado me sinto feliz Vem fazer feliz esse amor que te adora Meu corpo quer seu corpo, os meus olhos choram O tempo passou e eu não te esqueci Vem cuidar da minha vida Vem amor, venha ver como eu estou Tô carente de amor Tô num beco sem saída Vem amor, venha cuidar do que é seu Esqueça tudo o que passou Vem cuidar da minha vida Vem cuidar da minha vida Vem amor, venha cuidar do que é seu Esqueça tudo o que passou Vem cuidar da minha vida 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 Obrigado.